Oi, que bom encontrar você aqui. Sabe que esse site foi feito especialmente para você? Curte, compartilha e não esqueça de se inscrever. Beijo. A Covid-19, o enfrentamento dela, mais de 48 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid aqui no Brasil. Então, a Gabi Gonçalves do G1, ela está de volta com os detalhes. Não é isso, Gabi? Bom dia de novo. Bom dia, Ana. Bom dia para quem chegou agora, não é, de casa. É isso mesmo, né? Esse nosso balanço de vacinação contra a Covid aqui no Brasil. Então, olha só, a primeira dose da vacina foi aplicada em 48 milhões, 461 mil, 660 pessoas. Esse número corresponde a 22,89% da população. E a segunda dose foi aplicada em 22,803,828 pessoas, equivalente a 10,77% da população. Esses dados foram atualizados ontem à noite pelo consórcio de veículos de imprensa. E sabe quem está incluso nesse balanço de primeira dose? A apresentadora Xuxa Meneghel. Ela foi vacinada ontem, aos 58 anos de idade, aí no Rio, na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel. Ela se emocionou muito, foi aplaudida pelos agentes de saúde e se mostrou muito grata por tomar essa vacina. E ela celebrou que chegou a vez dela.